Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Tô indo com o teu sorrido, querendo se molhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê Deixa eu falar pra você, e deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê Eu vou jogar Que na sua roupa, que a gente tem batido Que deixa louca, deixar seu cabelo O que eu faço com você bebê Que na sua roupa, que a gente tem batido Que na sua roupa, que a gente tem batido Que deixa louca, deixar seu cabelo O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê Imaginando o teu cheiro Beijando a sua roupa, pra te deixar louca E deixa eu falar pra você, e deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê Eu vou jogar E não sei o que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê E não sei se eu enlargo Muitoam meu É isso que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê E não sei se eu tiver Poxa só ir embora, deissimo com eu faço com você bebê Atenção do meu Poxa só! Ela se fez em te acordar É que a vida esquece O rima que estresse Acorda, cala, chasse a mim Pra te fazer feliz Não preciso de assim Deixa eu te gostar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa, amor É que dizer Sim, é favor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor É o negócio da ponte Se acabou Não era, não era, não era, não era Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Esmaço aí Ela rebeira o que acontece Pega a vida e esquece Tenta que estresse Na borda dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te usar Não vou fazer Não se esclarei Na vida e desatriz No amor Tem que dizer Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era, não era, não era, não era Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era, não era, não era 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai achando que é fácil Corrível, Equador Isso aí, vai E vai achando de rua Tocar o meu peito De onde outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo Quem sabe canta De onde outra pessoa De onde outra pessoa De onde outra pessoa Você vai ouvir Você vai ouvir O meu tia Vou pro segundo Eu vou falar que não quero Beijar na sua boca Vai falar De onde outra pessoa Que dá no seu rock Mas é com a parede No quarto Você vai ouvir O meu tia Vou pro segundo Eu vou pro segundo E vai achando que é fácil Não me levando Esqueci o grande amor E vai achando que vou Trocar o meu beijo Mesmo de outra pessoa Quando a saudade bater Seu ar chorar, vai beber Vai brincar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijar no sabor E mais em quatro paredes No quarto Você vai, eu é a cara Eu vou falar que não quero Beijar no sabor Pra falar que não sabor Mais em quatro paredes No quarto Você vai, eu é a cara Eu vou falar que não quero Beijar no sabor E mais em quatro paredes No quarto Você vai, eu é a cara E mais em quatro paredes No quarto Você vai, eu é a cara Um segundo Um segundo Um segundo A CIDADE NO BRASIL Você pode ir, tem o tanto pra dizer Fala com você, desculpa fazer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Toma Ju! Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não Quem tá tomando caixa, senta aí, vai E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto prazer Mas sempre eu quero falar com você Mesmo com a paz, eu não sinto Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, vem de fome, sou eu Meu coração ainda é fio E tua ilha não venceu Então eu vou dar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê E quando eu voltar pra me ser E quando eu voltar pra me ser E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê A sua amiga veio me falar Logo depois E você foi desabafar Sobre nós dois Passa a mão E o passamento de ele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama, minha pelada E na vida me encobertou É que com ele você tenta comigo, você chega e senta com saudade de mim, porque ele não aguenta Sabe que comigo até eu tá bem diferente, deixa a marca na sua mão É que com ele você tenta comigo, você chega e senta com saudade de mim, porque ele não aguenta Sabe que comigo até eu tá bem diferente, deixa a marca na sua mão e o seu corpo quente E o passado é o poder, ele é fazer raiva e o milho é a base de amor Na minha cama durou, me apelou e na dele me encobertou É que com ele você tenta comigo, você chega e senta com saudade de mim, porque ele não aguenta Sabe que comigo até eu tá bem diferente, deixa a marca na sua mão e o seu corpo quente É que com ele você tenta comigo, você chega e senta com saudade de mim, porque ele não aguenta Sabe que comigo até eu tá bem diferente, deixa a marca na sua mão e o seu corpo quente Sabe que comigo até eu tá bem diferente, deixa a marca na sua mão e o seu corpo quente E vai ser molezinho esquecido Que te apaga que tu vai sofrer Sabe que comigo até eu tá bem diferente, deixa a marca na sua mão e o seu corpo quente Não pode me digitar, pode me crowded, não tem ninguém A litora entira da me agonação e você pode até mesmo já E depois vai entrar naquela Nossa Rede ao lá E vai, vai achando que não vai doer E vai, vai achando que não vai sofrer Quando a rama sai que é maluco, eu vou arrepassar E a manda aí, vai ficar por mim Só não esquece que eu te avisei E vai ser assim Tudo é rejeitado, pode me bloquear Mas nada vai ser que me engana no coração Vem pra eu ligar, querem na queda, não serve E vai roando chama fazendo tudo O porno é virado, vai se lembrar Mas nada vai conseguir me levantar no coração E o porno é até me já, nem você vai negar A luta é relança e voando a luta chama Fazendo dum 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 Fazendo dum 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 Fazendo dum 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 Amazônia! Amazônia! Amazônia não me chama! Eu cheguei no piseiro, eu vejo essa safada Tá chacada e dançada Quando eu venho cá, então ela fica no escândalo Não vai entrar, ela vai jogar na rada Eu cheguei no piseiro, eu vejo essa safada Tá chacada e dançada Quando eu venho cá, então ela fica no piseiro Não vai entrar, ela vai Eu cheguei no piseiro, eu vejo essa safada Só pra olhar as barrabadas, eu sinto Quando eu venho cá, então eu venho cá, então eu venho cá Eu cheguei no piseiro, eu sei que eu não sou Mas você não toma liga que eu não sei Você sabe pra ver Se eu venho cá, então eu venho cá, então eu venho cá Eu cheguei no piseiro, eu venho cá, então eu venho cá Eu cheguei no piseiro, eu vejo essa safada Tá chacada e dançada Eu cheguei no piseiro, eu vejo essa safada Tá chacada, eu venho cá, então eu venho cá, então eu venho cá, então eu venho cá Eu vou ter campeão, eu sou o teuiro. Eu sou sempre pra te. Eu sou uma merda saudade toda. Eu sou um grande bom. Eu sou o meu amor. Eu sou sincero, sou eu te toda. Eu sou um grande bom. Um cheiro, um cheiro. Machado. Um cheiro. Um cheiro, um cheiro. Chegou a manhã da minha Chegou É sério É verdade É verdade O cara fugiu Abandonado dentro de um apartamento A ansiedade, o coração desespera É só bebida que Putaz aqui Se lascou, eu vou ganhar Amor e raiva Ando lá na mala Não tá retrasse, claro Tenho certeza, absoluta Eu tenho certeza Eu sei de longe, eu conheço Putaz, tem amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Que isso me encanta Que isso me encanta, hein? Que isso aí Me atende Ai, que vontade de me tocar no celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de me tocar no celular na parede Tá fora o sinal Esse teu recado Pode sinal Esse teu recado É o que eu escudo Quando me tocar no celular na parede Agora, sinal Meu mãe Deixa eu ver o som, meu mãe Esse teu recado É o que eu escudo Oh, 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 oh Manda um lado a lado Volta, retome, aprenda agora É só Pedra as risadas Pra todo lado Tá doendo Tá sorrendo E ela não tem me atendendo Eu vou ver Me atende Já vai ser, vai Me atende Só vou botar Na parede Eu sou o que é Uh É que notaria Se acaba chegando Na parede Uh Só vou chegar Só me encarar Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho É que eu Escuto quando ligo Pra ela Acorda o sinal Outra tia latanha Aí É que eu escuto quando ligo Já é É que eu É que eu É que eu Eu vou É que eu Que não chorou na hora de sair Eu poderia até ficar em casa Mas se eu ficar eu vou morrer em raiva Cada balada que você me paga Você não chega com o coração errado Pula na hora, mas eu tô doceado Tô me enxerga e me cruze E entrou com o futuro que é a lei do retorno Você não chega com o coração errado Pula na hora, mas eu tô doceado Hoje deixe de puxar e entrou com o futuro que é a lei do retorno Saiu e me deu e jogou Peguei a sua desculpa Que só vem daqui A mulher do céu também é vela, mas eu sei Ela é outra, ela é mais Esse condomínio Esse choro falso Eu não chorro na hora de sair Eu poderia até ficar em casa Mas se eu ficar eu vou morrer em raiva Cada balada que você me paga Você não chega com o coração errado Pula na hora, mas eu tô doceado Hoje deixe de puxar e entrou com o futuro que é a lei do retorno Você não chega com o coração errado Pula na hora, mas eu tô doceado Hoje deixe de puxar e entrou com o futuro que é a lei do retorno Você não chega com o coração errado Pula na hora, mas eu tô doceado Hoje deixe de puxar e entrou com o futuro que é a lei do retorno Saiu e me deu e o beijou da lei do retorno Amém Hoje deixe de puxar e entrou com o coração Tô dormindo, revidos e rebolando Meu coração não tá gritando Eu fico ligando, ela não me atende Tô lá sozinha, pensando na gente Saudade de baque, de loja e quente Minha galega Minha galega Vai, me volta com o cara que te deseja Minha galega Minha galega Me volta com o cara que te deseja Minha galega A gente terminou, ela tá cachegando Todo mundo é vivo se regulando O coração tá voltando Eu fico ligando, ela não me agente Tô lá sozinho, eu saio pra gente Saudade daqui de novo e quente Minha galega, minha... E volta com o caminho que te deseja vai E volta com o caminho que te deseja vai Minha galega, minha galega Me volta com o caminho que te deseja Minha galega, minha galega Me volta com o caminho que te deseja Minha galega, minha galega Minha galega, minha galega Minha galega, minha galega